Agora, connosco, o Miguel Neiva, fundador da ColorEdge. Boa tarde a todos. Primeiro que tudo, o agradecimento da praxe. E, de facto, é um prazer estar aqui. É um prazer partilhar aquilo que começou por ser um sonho. E eu acho que os sonhos têm uma virtude muito engraçada. Eles existem para nós acabarmos com eles. Porque eu só conheço uma maneira de acabar com os sonhos, é realizá-los. E é isso que me move e é um bocado sobre isso que eu vos vou falar. Para essa apresentação eu vou distribuir uns óculos e há aí uns voluntários que me vão ajudar a fazer essa distribuição para depois continuar a... Podemos começar a distribuir? Para depois continuarmos este processo. A minha formação é em design. E eu sempre acreditei que o design era muito mais do que poder desenhar bonitos objetos para estimular o consumo. Sempre acreditei que o design tinha a competência e até a nobre missão de poder tornar o mundo melhor. Penso que já toda a gente tem os óculos. Eu vou... Eu vou perguntar a quem não tem óculos que me diga aquilo que sentiu. Tiveste óculos? Eu? Ou... O que é que sentiste? Diga-me, o que é que sentiu? Tem que ser rápido. Eu senti que estava fora. Discriminado. É precisamente isso que eu queria ouvir. De facto, quem não teve os óculos sentiu-se discriminado ou excluído. Eu agora vou pedir a quem teve os óculos, se faz favor, se os põe na cara. Porque, efetivamente, quem foi discriminado foi quem teve os óculos. Porque não consegue perceber a diferença entre estas duas imagens. Ou entre estas, por exemplo. E agora vamos criar aqui um momento de partilha. Emprestem os óculos a quem está ao lado, que não os tenho tido. E vou-vos pedir o favor que quem não tiver coragem de os roubar-se, me os devolvo no final. Mas eu digo isto porque, de facto, quando eu comecei a trabalhar neste projeto, falamos de uma limitação que não é visível aos olhos dos outros. Isto foi uma investigação que eu iniciei em 2000, terminei em 2008. E muita coisa, e até isso que eu venho aqui partilhar um pouco convosco, é o que eu aprendi neste caminho, ou neste sonho. que é, efetivamente, nós somos muito mais competentes se pensarmos nas coisas para os outros do que para nós próprios. Eu venho-vos falar de daltonismo. Eu não sou daltonico. Se eu fosse daltonico, eu tinha criado uma ferramenta, ou tinha procurado encontrar uma solução que me permitisse entender o mundo. Mas, de facto, o facto de eu não ser daltonico obrigou-me, no bom sentido, a ir entender o que é ser daltonico. E durante oito anos, num processo, primeiro com médicos, a estudar o daltonismo, a perceber que falamos de 10% da população masculina mundial, embora existam mulheres, numa porcentagem de uma para cada 200 mulheres, um para cada dez homens, falamos de 350 milhões de pessoas no mundo que não vêem corretamente as cores. Num mundo em que 90% da comunicação é feita através da cor. Então, a minha ideia era criar algo que pudesse, do ponto de vista racional, na identificação da cor como um fator de escolha, orientação ou comunicação, pudesse permitir a um daltonico uma integração plena na sociedade. Reuni 146 daltonicos de diferentes países, com quem trabalhei dois anos, a perceber que limitações eles tinham, que constrangimentos eles viveram e que vergonhas eles passaram. 90% dos daltonicos precisa de ajuda para comprar roupa. 17% dos daltonicos descobriu que era daltonico depois dos 20 anos. Teve 20 anos a ser acusado na escola? Tal qual eu reconheço que tive um colega que se dissesse que esta pulseira era amarela, eu ria-me dele. Mas mais do que me rir, eu ia chamar mais 29 colegas para se virem rir também. Por isso, o facto de ser uma limitação não visível aos olhos dos outros, o juízo de valor cria uma imagem completamente depreciativa sobre a questão do ser daltonico ou de não identificar as cores. Tão natural quanto as primeiras pesquisas que fiz sobre daltonismo. O que era daltonico? O daltonico era um árbitro que não marcava um penalti. O daltonico era um candidato que prometia uma coisa e fazia outra. Por isso, um juízo de valor muito depreciativo. Com uma manifesta vontade dos daltonicos, eu resolvi partir para a ação. Como designer, eu tinha que criar uma solução, um conceito. E aqui misturando um bocadinho aquilo que poderá ser o marketing, o próprio nome que eu chamo este projeto, eu quis inverter aquilo que era o paradigma de ajudar. E eu queria efetivamente ajudar. Mas não queria criar o estigma de ajudar e de ficar marcado isso. Porque naturalmente seria resolvido se lhe tivesse chamado colorade, ajuda à cor. Era óbvio, era muito mais intuitivo. Mas era penoso para o daltonico. Muito menos dar-lhe o meu nome ao projeto, o código do Miguel, que isso era redutor. Ainda para mais eu não sou daltonico. Por isso, o colorade surge precisamente para transportar uma vertente muito positiva. E acreditem ou não, isto foi de uma extrema importância para o daltonico. Ele sentiu isto como um jogo mental, com base naquilo que é um conceito de adição de cores. O ED reforça isso. E uma ideia muito simples, que foi a cada cor primária, uma caixinha de guache que todos nós tivemos na escola, e que nos ensinaram e testámos que aquilo era a base de todas as cores. Então eu, cada uma dessas cores primárias, mais branco e preto, atribui um elemento gráfico, que tinha de ser simples, fácil de integrar o vocabulário visual de cada um, mas, mais do que isso, tinham que se ligar entre eles. Então, naturalmente, quando testámos e praticámos na escola, se eu misturar o amarelo com o vermelho, eu tenho o laranja. Então, se eu pegar no símbolo do amarelo e no símbolo do vermelho, eu tenho o símbolo do laranja. E três símbolos apenas, com o conceito de adição de cores, o daltonico consegue identificar todas as cores. Ele não as vai ver, ele não vai diferenciar um vermelho Ferrari do verde Benetton. Mas ele precisa saber que aquilo é vermelho e não é verde. O branco e o preto, naturalmente, como nos guaches, o branco para pôr os tons claros e o preto para pôr os tons escuros. Isto foram oito anos de trabalho. Defendi a minha tese em 2008, protegi o projeto, validei-o cientificamente, com um ano inteiro a escrever artigos científicos, mas isto de nada servia enfiado no repositório de uma biblioteca. Era preciso levá-lo para o mundo. E como é que nós vamos levar para o mundo um projeto que só faz sentido no mundo? Porque se fosse para a sensação em Portugal, escrevíamos azul, amarelo, vermelho. Mas não, tínhamos que testar a transversalidade. E aqui falo no plural, porque criei uma equipa de trabalho, criamos um modelo social de negócio, mas mais do que criar tudo isso, era preciso testar a eficácia do projeto. Durante quatro anos, dedicámos a implementação do código numa transversalidade tal, como aparece aqui, em áreas tão naturais e tão diversificadas como a saúde. O código aqui surge, não para identificar a cor aos autónicos, mas para salvar vidas a pessoas. Desde há cinco anos, o Santa Maria e todo o Centro Hospitalar de Lisboa Central usou o código para identificar os fármacos hospitalares, evitando as trocas de seringas que aconteceu no Santa Maria aqui há uns anos. Orientação nos hospitais, triagem de Manchester, permitiram ao autónico o conforto e a independência aquisitiva de se movimentar dentro de um hospital, ou de saber se está melhor ou pior que o indivíduo que está ao lado, ou se vai entrar primeiro na consulta, ou não. Transportes, a mesma coisa, mais de 50% dos utilizadores de transportes usam a cor como um fator de identificação das linhas, aqui e em qualquer lado do mundo. Independência aquisitiva ao autónico. Cidades, desdobramento de todos os circuitos turísticos, museus, mobilidade, acessibilidades, parques de estacionamento, ambiente, tudo isto, e procurámos fazer isto sempre em parcerias, que já vos explico como, em trabalhos de cocriação, em que permitimos que as empresas tenham, como o Porter dizia, o valor partilhado, as cadeias híbridas de valor. E é com isto que nós estamos a levar o código ao mundo. Porque, de facto, se existem 350 milhões de pessoas no mundo que não veem corretamente as cores, mas que não têm um carimbo na testa a dizer eu sou do autónico, por isso nós não sabemos onde eles estão, a melhor e a mais democrática maneira de levar isto para o mundo é fazê-los chegar a 7 mil milhões de pessoas. É fácil. e fácil através de parcerias, por exemplo, o retalho, tintas, materiais de construção, área alimentar, muito relevante hoje em dia, semáforo nutricional, área financeira, e hoje que as coisas estão a sair do vermelho, a cor tem uma relevância muito grande também. Aplicações, plataformas digitais, tecnologia, estamos a falar do código que é uma inovação não tecnológica, mas que tem na tecnologia uma grande vertente de comunicação e de divulgação de todo o projeto. Algumas imagens agora de parcerias internacionais que temos feito, só para pregar um bocadinho na dificuldade da não universalidade da língua, e percebemos que o código é igual. Isto é uma empresa do País Baixo, isto é uma empresa japonesa, que também já utiliza o código, trabalhamos com várias empresas, jogos, material didático para as crianças, área têxtil, falávamos há bocado que 90% das pessoas precisam de ajuda para comprar roupa. Então o modelo que nós criámos foi garantir não só a comunicação através das parcerias e da máquina de comunicação dos nossos parceiros, levando o projeto para o mundo, mas efetivamente o que nós procuramos é garantir a inclusão e a acessibilidade. Mais de 23 milhões de peças de roupa já existem e com o código a fazer a correta interpretação das cores. Outros exemplos, material escolar, os lápis de Aviarco. Aviarco, pelo simples facto de ter colocado o código nos seus produtos, para todos, não para daltónicos, recuperou o mercado nacional daquilo que era o primeiro ciclo que eu tinha perdido para os lápis das lojas chineses, começou a exportar para outros países, ou seja, é possível fundir e juntar o segundo setor com o terceiro setor. Projetos de grande impacto social com inovação permitem às empresas conquistar mercado ou recuperar mercado e facilmente conseguimos levá-lo mais longe, ainda na educação. Hoje falou-se aqui do Brasil, o código já é ensinado no Brasil, integrado no sistema de ensino da Mackenzie. Todos os manuais escolares têm um capítulo dedicado ao código. Permitir que o meu daltónico consiga aprender, mas mais do que isso, consiga ser entendido pelos colegas. Manuais escolares, cá em Portugal, também utilizam o código para ensinar outras disciplinas. Geografia, no caso da Plata, no inglês, no caso da Sebenta. Por isso, empresas que são concorrentes, de facto. Mas é interessante porque a nossa regra é muito simples. Queremos garantir sem discriminar. Ou seja, o código tem que ir para toda a gente. E é uma regra em termos de projeto e de modelo de parceria. Não há exclusividade para ninguém. O que reduz todo o trabalho, toda a dificuldade do processo a nada. Como é que isso funciona? Outro exemplo, ainda na área de educação, os exames nacionais. Todos os exames nacionais em que têm na cor um fator de identificação do enunciado para a correta formulação da resposta, já utilizam o código desde 2011, precisamente para garantir que o meu daltónico tenha igualdade de circunstâncias na formulação de uma resposta. 410 mil exames nacionais já foram produzidos com a utilização do código. E o nosso modelo é muito simples. Como é que ele funciona? Se existisse em Portugal o modelo de empresa social, isto seria uma empresa social. Mas não é, porque não há esse modelo. Mas a nossa missão e a nossa visão é exatamente a mesma coisa. Conseguimos com isto um modelo, que é um modelo híbrido de negócio, em que as empresas nos pagam um FII para utilizar o projeto, garantindo-nos assim uma sustentabilidade independente, livre de financiamentos, livre de capitais de risco, que sempre quiseram entrar no projeto e nós, numa altura, dissemos que não podia ser. Porque se eu, há quatro anos atrás, me tivesse imposto um milhão de euros em cima de uma mesa, garanto-vos que o projeto tinha morrido, porque eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Por isso, quatro anos a testar o projeto, valorizando as parcerias, valorizando as empresas portuguesas que vivem uma crise e que lhes demos um fator inovador e diferenciador, pelos exemplos que já vos mostrei, que são alguns, mas sempre com um valor acrescido àquilo que é o impacto que traz à sociedade. Com isso, o projeto, eu, neste caso, como criador do projeto, fui considerado membro da maior organização mundial de empreendedores sociais, à Choca, sou o único português até à data membro desta organização, ou seja, à validação da área social do projeto. O programa Zero Project das Nações Unidas validou isto na área das acessibilidades, ou seja, à validação funcional e a própria empresa com uma certificação, que também é pioneira, foi a primeira empresa em Portugal a ter esta certificação, que é a certificação Bicorp, que são empresas socialmente responsáveis. Ou seja, temos um modelo que é feito de pessoas e para as pessoas, não pelo dinheiro, nem para o dinheiro. Naturalmente, o dinheiro é uma consequência natural, passa a redundância, daquilo que é um trabalho feito com paixão e com vontade de crescer. E nestes últimos cinco anos, mais de 255 parcerias fizemos. O projeto já existe em mais de 80 mil produtos diferentes que vão desde a área alimentar à área hospitalar, sempre com este modelo. Não é exclusivo para ninguém incluir sem discriminar. Permitir que o Daltónico tenha a possibilidade de ter acesso ao código sem ter que pagar por ele e sem ter que assumir a sua condição. Juntamente com isto, e porque não faz sentido isto estar na rua e não ser uma ferramenta utilizada nas escolas, mas também não fazer sentido ser ensinado nas escolas e não estar na rua, criei uma ONG, que se chama Colored Social, que trabalha precisamente com as escolas num projeto que também é inovador. A inovação gera inovação, que é o rastreio de altonismo, pioneiro a nível mundial. Estamos a fazer o rastreio de altonismo a todos os miúdos de terceiro e quarto ano, e que infelizmente valida aquilo que é os 10% da população masculina mundial. Juntamente com este rastreio, estamos a equipar as bibliotecas escolares de acordo com as normativas da Unesco, a classificação decimal universal, o que permite que as bibliotecas sejam inclusivas por acordo. Como é que nós financiamos esta ONG? Exatamente da mesma maneira. Total independência, um processo que só funciona com a escalabilidade dele e com uma reprodução sistémica, é um facto. Mas também estamos a falar de inovação. E a inovação tem de ter um crescimento tão natural quanto uma árvore. Por mais luz e água que a dê a uma árvore, ela não vai crescer num dia. Por isso isto assumidamente é um projeto para as gerações futuras. É um legado que eu estou convencido, e digo isto com muito orgulho, que Portugal poderá deixar a humanidade. De facto. Agora, todo este processo e este processo da ONG funciona também, como eu estava a dizer, financiado por parte do valor das receitas das licenças que vendemos. revertem a favor deste programa. Por isso, em o envolvimento da sociedade, e isto é um projeto de sociedade, porque a sociedade se esqueceu da questão dos daltónicos. Todo este processo é um projeto que funciona sempre de um modo totalmente independente, democrático e com um único objetivo, que é tão natural como vos dizer que acordo é para todos. E é isso que nos move. Somos uma equipa que estamos a crescer à medida que o projeto está crescendo. O modelo de expansão para o mundo já está em março. Por isso, em cinco anos, certamente que o código já estará a ser ensinado em muitos países, já estará a ser utilizado em vários produtos, e assim vamos conseguir garantir efetivamente que o mundo seja melhor e mais acessível para todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.